Oi gente, tudo bem com vocês? Então, no vídeo de hoje, como vocês viram aqui no tema, é um vídeo de história mais preciso É o dia que eu conheci a Kéfera Eu vou encontrar essa história pra vocês, que foi muito legal, tá bom? Então, sem enrolações, já vai se inscrevendo aqui no canal, deixando aquele like, que é muito importante Se... Deixando um comentário e me seguindo em todas as minhas redes sociais que estão aqui na descrição do vídeo E é isso, vamos conferir o vídeo! Bom gente, essa história se passou em 2016, pra ser mais preciso, no dia 4 de outubro de 2016 Em 2016, a Kéfera estava lançando o seu primeiro filme chamado É Fada Que se você não assistiu esse filme, mano, assista, é maravilhoso Que é só você pesquisar em algum site, não tem nem Netflix, infelizmente Mas pode ter aqui no YouTube também E se você não conhece também o canal da Kéfera, é só você pesquisar 5 minutos Cara, eu amo o canal dela, é o meu canal favorito, é o meu youtuber favorito Eu amo muito, 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 muito ela Bom gente, a Kéfera, ela fez um vídeo pro canal dela, falando, sabe, do filme dela Que aí ela deixou na descrição o link de compra dos ingressos Aí a gente ficou tipo, meu Deus, a gente tem que assistir esse filme! E nessa época, eu não sabia o que era pra estreia E tinha um ingresso lá, sendo que o filme lançava no dia 4, 10 Tinha uma data que era dia 24, 26, por aí De setembro Aí eu nem, tipo, ah, deve ser alguma coisa só pra... Pro pessoal do filme, né, tipo, os atores, os diretores Aí eu nem comprei, não sabia que era pra estreia, que a Kéfera estaria lá mesmo Mas beleza, eu comprei na estreia pra prestigiar, né, ela Porque eu não sou muito fã dela Depois de muita enrolação, muita enrolação, muita enrolação Meu pai me deu dois ingressos pra mim e pra minha mãe Que minha mãe sempre me acompanha nesses eventos Minha mãe, tipo, ama também, sabe E aí, eu falei pra minha irmã, né, pra Giovana Falei pra ela que eu ia, eu falei se ela não queria ir Porque ela gosta da Kéfera Aí eu falei, vamos, irmã Aí ela falou, tá, vou ver com meus pais Enrolou, 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 enrolou Pais delas deixaram, tá bom Não vou contar, sabe, como que os pais delas deixaram, enfim O nosso ingresso era pelo celular E a gente teve que fazer o cadastro no aplicativo ingresso Pra pegar o ingresso pelo celular, pra entrar lá no evento Então, tipo, foi maravilhoso Foi maravilhoso, mas também foi muita, tipo Uma coisa de louco pra gente conseguir, sério O meu tava dando tudo certinho O da Giovana não tava dando certo Ai, foi muita enrolação Bom, depois de dias passou, passou, passou dias, passou dias Chegou o grande dia Eu não fui pra escola, ela não foi pra escola Porque era seis horas da tarde, seis horas da tarde Era a hora que a gente tava saindo da escola Então, tipo, a gente tava muito animado, muito ansioso Chegou o dia, a gente se encontrou Aqui perto de casa Pegamos o ônibus Fomos A gente tava muito ansioso, muito ansioso Tava, tipo, muito feliz também Até chegarmos no shopping, tá bom Aqui em São Paulo Cara, a gente tava muito... Ai, meu Deus, é hoje! A gente foi comer Fomos no Starbucks Conhecemos umas lojinhas Fomos no mercado pra comprar coisa pra comer lá na sala Enfim, fazemos aquelas coisinhas do shopping Até chegar às seis horas Que era o horário previsto, tá bom? Do filme Quando foi umas cinco e meia Eu falei pra minha mãe e pra Giovana Vamos lá pro Cinemark Porque... Pra quem fica andando, né? Vamos ficar lá de boa Porque lá tem recepção Dá pra gente ficar sentado lá Super de boa Ai a gente foi pro Cinemark Ficamos lá E tinha um banner Não sei se vocês sabem o que é banner É aqueles negócios de papelão grande Que anuncia o filme, sabe? E tava com uma foto da Kéfera Sabe? De Geraldine Que é a fada E aí Eu vou tentar deixar uma foto igual aqui, tá bom? Ela tava fazendo essa pose E aí eu e minha irmã tivemos a ideia Vamos tentar imitar E gravar? Minha mãe tava gravando Beleza? E a gente lá Tentou imitar Pá, pá, pá Chegou a hora de gravar, né? Certinho Giovana tentou Super engraçado A gente riu muito Chegou a minha vez Que foi a hora que fudeu tudo Eu derrubei aquele negócio Porque o negócio desmontou Desmontou todo Sabe? Prá, prá, prá Ele era em três partes Prá, prá, prá Ele desmontou tudo Caiu assim no show Prá E fez um barulho E aí todo mundo Os funcionários O pessoal que tava lá Na recepção do cinema Começou a me olhar E era tipo tudo jovem, sabe? Porque gosta da Kéfera Eles também iam pro filme E aí tinha muita gente me olhando E eu morrendo de vergonha Aí a Giovana rindo Eu, meu Deus Mãe, mãe, mãe E a minha mãe Tipo, menina O que você seria? Beleza Passou uns dois minutinhos Um, sei lá Vem uma mulher alta Sabe? De salto Loira Que com certeza é a gerente Do shopping Ou do Cinemark Mas eu acho que é do Cinemark Porque ela veio Tipo, num piscar de olhos Aí ela chegou A minha mãe Desculpa, desculpa Aí ela Não, sem problema Não tem problema Aí eu fiquei tipo Meu Deus, gente Aí ela perguntou pra mim Se eu gostava da Kéfera Aí eu e minha irmã, né? Sim, gostamos muito dela A gente ama ela A tal, né? Fizemos aquele depoimento Sabe? Aí ela falou simplesmente Se eu fosse vocês Eu ficava dando uma voltinha aqui Minha mãe perguntou pra ela assim Ela vai vir, né? Aí a mulher fez assim Na hora que a mulher fez isso Menina, eu e minha irmã Se abraçamos E ficamos pulando Ficou muito feliz Muito feliz Muito feliz A gente fica lá tipo Conversando Aí como será que a Kéfera vai vir? Será que ela vai entrar por ali? Toda lindona Será que ela vai entrar por trás? Como será que ela vai vir? Será que ela vai vir disfarçada? Aí passava uma mulher É a Kéfera É a Kéfera Porque a gente achava Que ela ia vir disfarçada De outra mulher, entendeu? Aí minha mãe falou assim Ela vai vir de fada Quando ela falou Que ela vai vir de fada E eu e a Gemora já ficam Meu Deus E aí passou um tempinho Começou a ter uma movimentação Estranha ali no ambiente Sabe? De segurança Aí eu fiquei Eu acho que a Kéfera vai vir mesmo Eu vi o balde da Kéfera Aquele balde que eu já mostrei pra vocês E falei que eu queria Pra minha mãe Que era com pipoca E vinha um pôster E aí eu falei Mãe, eu quero Aí ela pegou E comprou Foi lá pegar a pipoca Foi lá pegar o pôster Foi lá pegar o balde Até que Ficou um tempinho Minha mãe demorou até Digamos que bastante lá E depois Eu e minha irmã A Giovanna Tava conversando Sobre o que poderia acontecer Como que a Kéfera poderia vir Se ela ia falar com todo mundo Aí, beleza Beleza Minha mãe me chamou Eu fui lá Aí eu falei Que foi mãe? Aí ela Não é aquela mulher ali Quando eu olho pra essa mulher Era a Kéfera, né? Aí eu fiquei Meu Deus Eu fiz assim Meu Deus Aí na hora que eu fiz Meu Deus Eu falei um pouco alto, né? Em uma entonação de voz alta Veio um monte de gente, sabe? Meu Deus Aí eu e a gente Tava todo mundo numa gritaria Tava a Kéfera E o Christian Figueiredo E a gente Meu Deus E tava gravando pro Fantástico Então tipo Tava todo mundo Meu Deus Todo mundo dando o celular Pra Kéfera tirar foto Aí o Jesus Porque eu fiquei branco, sabe? Eu tava passando mal Tava assim, ó E minha mãe Calma, filho Calma, calma E a Giovanna Aí A Kéfera pegou O balde de pipoca Tava distribuindo Deu o meu, né? Quem quer pipoca aqui? Ela falou isso Todo mundo E aí eu peguei Meu balde de pipoca Tipo A Kéfera pegou Uma pipoca minha Porra Passou nessa muvuca Passou nessa muvuca Tava na hora de entrar Pra sala Aí a Kéfera falou Vou embora, gente Vão assistir o filme O filme tá muito bom Tals, tals, tals E aí eu voltei Tava todo mundo entrando Eu voltei Sabe? Porque eu sou teimoso Porque a minha mãe falou Vitor, vem aqui A Giovanna já tinha entrado E eu tava quase entrando, né? Aí a minha mãe falou Vitor, vem aqui Eu voltei Na hora que eu voltei A Kéfera tava na minha frente Aí eu tipo A Kéfera tava na minha frente Assim Aí ela mandou beijo Pra mim, sabe? Falou Eu não lembro O que ela falou ao certo Eu acho que foi obrigado Pelo carinho Alguma coisa assim E aí Minha mãe deu uma caneta Pra ela autografar meu pôster Ela autografou meu pôster Depois fez assim Beijo Aí foi embora Ai, ou seja Eu fui a última pessoa A ver a Kéfera Não Eu fui a primeira e a última, né? Porque quem viu a primeira vez Foi eu, né? Naquela parte que eu falei Meu Deus E a última Porque ela autografou meu pôster E foi embora Então é tipo Melhor dia da minha vida Foi isso A história Como eu conheci ela Sério Ela é um amorzinho de pessoa Muito fofinha Muito fofinha Sabe? Deu atenção pra todo mundo Depois a gente pegou Fomos pra sala Passamos Vamos pra sala Assistindo Assistimos o filme, né? Eu e a Giovanna Pagamos muito micão Sério Por que pagamos micão? Tocava uma música A gente começava a gritar Cantar alto Tipo, tem uma parte do filme Que a Kéfera fala Eu não sou fada Eu sou efadona Eu e a Giovanna Gritamos no cinema Eu não sou fada Eu sou efadona E aí a minha mãe E aí a minha mãe Tipo, cala a boca Menino Aí eu Uhul Cara, foi muito legal Muito legal Sem contar Tipo, umas coisinhas Que a gente fez lá dentro Tipo, tinha um pôster Boiando lá Minha irmã não tinha pôster E a gente pegou Esse pôster Desculpa a Deus Mas tava boiando O pôster lá A gente pegou O pôster mesmo É isso gente Espero muito que vocês Tenham gostado do vídeo Inscreva-se aqui no canal Se você não é inscrito Já deixa o joinha Compartilha o vídeo Com seus amigos E é isso Até o próximo vídeo E fui!